Olha aí, repertório novo! Estou no mar na Viqueiroz E já comi, baby Estou pensando aqui Estou pensando aqui Para o meu parceiro Wagner, faz o buffet! Alô Wagner, filho! Black C3 Black C3 Olha aí o swing assim! Show! Estou no mar na Viqueiroz Estou no mar na Viqueiroz E já comi, baby Estou pensando aqui Estou pensando aqui Estou pensando aqui Black C3 Black C3 Black C3 E já comi, baby Estou pensando aqui Black C3 Black C3 Black C3 Black C3 Black C3 Estou pensando aqui Estou pensando aqui Estou pensando aqui Estou pensando aqui